Mais de 60 projetos de lei em tramitação na Câmara Federal podem impactar diretamente na carreira dos corretores de imóveis de todo o país. Parte desses projetos dizem respeito a ampliação da segurança nas transações imobiliárias e também dizem respeito para acabar, tem essa intenção de acabar com a clandestinidade e assim proteger o sonho de quem quer ter um imóvel próprio. E para falar sobre esse assunto está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, Claudecir Contreira, que é o presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui de Mato Grosso. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Presidente, para começar, quais os cuidados que um comprador ou vendedor de algum imóvel tem que ter ao se relacionar com um corretor de imóveis? Primeiro... E não é um corretor de verdade, nesse caso. É isso? Eu quis dizer isso. Primeiro nós temos que identificar se de fato e de direito é um corretor. Se de fato e de direito ele é inscrito e vigiado, fiscalizado pelo órgão da profissão que é o Cresce. Para se regularizar, esse corretor ele tem que fazer o quê? Tem que fazer um curso técnico e passar pelo crivo do conselho, numa comissão reunida, né, que vai dizer sim ou não para a inscrição definitiva dele. Lembrando que essa preocupação ela existe, né, Lúcio e Camila, porque o negócio imobiliário não é um negócio tão simples. Envolve valores vultuosos, geralmente, né, ou as economias da vida de uma família que carece de um bom lar, de uma boa residência. Então é um negócio jurídico também. Então carece de um entendimento legal, de um entendimento profissional para que aquele negócio não traga prejuízo para essa pessoa que venha a buscar o imóvel. Presidente, um dos objetivos de alguns projetos que estão aí em tramitação é justamente tornar mais profissionalizada, né, essa profissão, se é que eu posso dizer assim, com curso superior. Senhor, hoje isso não acontece, já existe algum curso disponível e há também a questão de tornar crime também, né, quem ali pratica uma venda irregular do imóvel na condição de corretor, que na verdade não seria. Sim. São projetos que nós defendemos, inclusive, na semana passada em Brasília, no encontro parlamentar da frente do mercado imobiliário, né, lá estiveram alguns parlamentares matogrossenses declarando seu apoio ao nosso trabalho, porque nós tivemos aí o privilégio de sermos nomeados como o coordenador de assuntos legislativos do Conselho Federal de Corretores. Então, essa articulação vai estar acontecendo buscando justamente fazer com que a lei entenda, com que os tribunais de justiça entendam que isso é um crime, isso não é apenas uma contravenção penal. Se você olhar todas as consequências do exercício ilegal da profissão, você vai se deparar com loteamentos não regulares, com bairros não planejados, com agressão séria ao meio ambiente, com perda financeira das famílias, dos empresários. Então, se isso não é um crime, se a consequência disso não é um crime, eu não sei, então, o que pode ser um crime. Não é apenas o assalto a mão armada e um tiro na cabeça que deve ser crime. Eu acho que a questão ambiental tem que ser muito bem observada e a segurança na transação, na questão do negócio ser jurídico, né, acima de tudo, deve, sim, se tornar um crime se isso não for respeitado. Presidente, até para poder orientar quem nos acompanha, quais as irregularidades que são mais costumeiras, mais rotineiras praticadas por esses corretores, entre aspas, não credenciados junto ao Conselho Regional? Nós não aceitamos o título de corretor, para quem não é, né, Lúcio? Não, não, ele é apenas um maluco. É por isso que eu coloquei aspas aqui. Isso, perfeitas as aspas. Se dizem corretores, se passam por isso e praticam esses crimes em ambientes virtuais hoje. Tanto é que todos os dias, infelizmente, eu chego no Conselho e me deparo com algo nesse sentido, de família sendo lesada severamente, aquelas famílias que guardaram aquele dinheirinho a vida inteira e se deparam porque não tomam esse cuidado. Não há ainda uma cultura, o cresce enquanto órgão, enquanto autarquia pública federal e órgão fiscalizador, ainda não se faz ser visto. A nossa gestão, junto com os 53 outros conselheiros, diga-se de passagem, os melhores conselheiros até hoje que eu vi desde 2016, eu estou presente no sistema Confesse e Cresce, não diminuindo os demais, mas é uma equipe muito boa, muito atenta, muito antenada e que tem uma visão muito moderna da realidade e por isso nós estamos também mudando o sistema de fiscalizar. No passado, a contravenção penal, o crime, né, como assim a gente pode encarar, ocorria de forma presencial. Hoje você nem conhece, talvez nunca conhecerá, quem te lesou financeiramente, apenas pela internet. Então a nossa fiscalização está nesse processo de mudança, de reestruturação, essa é outra comissão que eu integro a nível federal justamente para pensar o modelo mais eficiente. Aqui no Mato Grosso nós já tomamos algumas ações nesse sentido, mas o país carece desse entendimento e o sistema Confesse e Cresce por inteiro. Senhor presidente, e hoje quem deseja comprar um imóvel, né? É obrigatório buscar um corretor? Não é? Seria muito melhor aproveitado, talvez, aquele valor que a pessoa quer gastar com o imóvel correto? O papel do corretor nessa relação? Eu acho que a palavra não seria nem melhor, seria inteligente, né, Camila? Sim. Porque é uma grande tolice, eu como comprador, como possível cliente, querer economizar um dinheirinho dos honorários do corretor. É o mesmo que eu pegar o açougueiro, que seria mais barato, para fazer uma cirurgia do coração do meu pai, né, já que ele não é médico. Então eu acho que cada profissional tem que ter o seu lugar, o corretor está ali, está preparado, o Cresce, enquanto órgão, está se preocupando muito e tem o compromisso, a sociedade tem o nosso compromisso para preparar melhor o corretor, profissionalizá-lo, dar um novo entendimento, dar capacitações. Hoje nós temos 15 cursos capazes de atualizar bem o corretor, estamos criando um portal nacional para anúncios imobiliários, para poder justamente passar essa segurança e esse pessoal que quer comprar não ficar refém desses portais que não tem dono, né, porque a internet é um mundo meio sem dono, dificilmente controlá-la. Controlar ela é difícil, então nós temos que criar esses instrumentos e estamos fazendo isso e vamos oferecer em breve à sociedade. Pelo que o senhor fala aí, a primeira orientação para um possível comprador é ter a assessoria de um corretor credenciado. Agora, esse possível, provável comprador, depois que ele tem essa assessoria do corretor credenciado, o que é que ele precisa ver e checar naquele imóvel que ele está pretendendo comprar? Para não ter surpresas desagradáveis. É por isso que nós precisamos de um profissional capacitado, inscrito e de confiança, né, Lúcio? Porque eu dei o exemplo agora do médico, né? Então, esse profissional que tem a obrigação legal de apresentar todas as certidões referentes àquele imóvel, todas as certidões daquele proprietário que lá está oferecendo esse imóvel para venda, justamente para que não haja por isso. Ele é que tem a obrigação de buscar todas essas informações e vai ser remunerado pelo percentual combinado entre as partes, não é isso? Perfeitamente. Esse é o papel do corretor. Não é apenas de vender o imóvel propriamente dito, mas de assessorar do início até a entrega das chaves daquele imóvel. Esse é o papel do corretor. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço e, mais uma vez, Lúcio e Camila, eu aproveito o espaço para alertar a sociedade que o negócio seguro, a compra segura é sempre através de um corretor e pesquise no site do conselho, no crescmt.gov.br, se de fato aquela pessoa é inscrita e se ele está regular com o conselho. Porque, às vezes, Lúcio, ele não está regular. Esse também oferece perigo, oferece risco quando ele assim não está. Então, fica aqui a mensagem para que a sociedade faça isso para evitar dissabores. Muito obrigado. Obrigada.